Oi estrelinhas, hoje eu tô aqui no hotel e eu vou subir nessa boada, eu vou subir, aí depois eu vou descer, né, aí depois na primeira quintetiva eu vou subir, 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 a sampa inteira e na segunda quintetiva eu vou virar pra vocês, bora! Ai estrelinhas, porque eu não tenho que entender isso, né? Eu não tenho que ir naquilo, não tenho que ter, um pouco mal, não tem nada, eu vou ia ser tudo isso, né? Eu não pego muito mal, 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 né? E agora eu vou me desculpar a ser pedido Desculpe a trabalhar o filho Foi por causa que um menino aqui Estava jogando água na minha cara Galerinha, teve um erro aqui Então agora eu vou fazer o revento aqui Quem vem agora? Manoel Vem Manoel Vem Manoel agora Vem Grimo, vem Grimo, vem Grimo Sarai, voo Mãe 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 disease Viva! Você tem que湊 aí. Tchoo! Tchoo Tchoo! Tchoo Tchoo! Tchujuuu! 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 O papel está fazendo em cima de mim! Ele é muito pesado! Tchujuuu! 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 Tchujuuu!